Pedi pra ser convidada pra tomar o café, pra chegar logo cedo na casa de alguém e Lucas me convidou hoje, hoje a gente vai conversar bastante Pessoal, a gente chegou aqui na casa de Lucas e Lucas se filiou ao PT essa semana em homenagem a isso, eu trouxe pra gente tomar café, pão com mortadela Ê Marília, bem-vinda, querida Sou Lucas Chiné, sou músico e produtor cultural no Recife há mais de 10 anos e resisto ao desmonte da cultura aqui na nossa cidade Pra começar, que essa gestão entende carnaval como cultura, carnaval de São João Eles entendem só o carnaval de São João como cultura, que são manifestações culturais importantíssimas da gente mas que não se resume a isso O músico só vai viver de carnaval, aquele cachê que já atrasa que a gente toca junho, ou fevereiro, ou março, exce quase 5 meses, 4, 5 meses depois Não precisa deixar de ver a cultura como um disco voador que ele pousa num local, muda a rotina por algum tempo, vai embora e não fica nada Não, e é uma falta de respeito essa questão do pagamento de cachê, né? Foi a altura de um projeto de lei pra que 50% do cachê viesse em adiantada pros artistas, né? Porque nós, locais, que fazemos essa cultura pulsar o ano todo, não temos o mesmo valor que os nacionais Então fica exatamente isso Ô, qual que é? Você valoriza ou não? Ou é só um dado bonito pra tua propaganda? Uhum Tô falando e eu comento Lucas, e eu sou coautora, né? Da Vé Odir Blanc E eu sei que o dinheiro tá liberado E como é que tá acontecendo? Tá pagando? Não dá? Esse é um grande problema que a gente tem, né? A gente não tem notícia de quando vai sair os editais de premiação que estão os entregues de uma gestão que não leva a cultura a sério Não tem no conservatório, nas escolas públicas de música E nas escolas públicas também Não tem uma cadeira de música popular, regional, de tradição mesmo Onde você vai ter contato com frego, com maracatu, com ciranda É isso que a gente não tem Qual que é a política pública de ocupação cultural nos bairros? Tá se resumindo aos compais que não dão conta Passar a olhar a cultura não só como no centro da cidade Tem que ir pra periferia que pulsa a cultura Como é o caso do passinho, que tá explodindo na juventude E a prefeitura, as gestões, não olham pra isso Nem pro passinho, nem pro brega Agora falando em passinho, tem candidato que coloca o passinho aí no jingle, né? Como se fosse pra modernizar, pra se aproximar das pessoas Mas que o seu grupo, o grupo que ele representa, bota pra polícia Como que a gente trata a nossa própria cultura desse jeito? É negar a essência da cidade Negar que a cidade pulsa, que esse coração tá ali pulsando E gerando cultura o tempo todo Então se liga, viu gente? Candidato que usa passinho desse jeito Na verdade, botar nele é dar um passinho pra trás Não é o caso que a gente vive uma total desconstrução da escola Junta é um pouco na várzea Tá sucateada há anos Alunos com o teto caindo Professor com salário atrasado É isso, é um total descaso com a cultura Total descaso com hoje, dia do professor Com a educação, em especial da cultura Os professores de cultura Os alunos, às vezes, fazem cota pra comprar água mineral Pra comprar papel higiênico Porque tá realmente... As paredes descascam quando o teto não começa a quebrar Lucas, foi ótimo, viu? Mas a gente vai correr Porque o dia hoje vai ser... Por favor Puxado 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 Puxado